O número de pessoas que estão na rua, só em São Paulo, chega a ser de 42 mil pessoas. Cresceu 53% em dois anos. Isso se repete a nível nacional, isso se repete em muitas das cidades. A pessoa que vai para a rua, cada dia que passa, é mais difícil vai ficar, porque eles vão perdendo tudo. Vão perdendo a roupa, vão perdendo os documentos, vão perdendo a autoestima, vão sendo agredidos, vão sendo tratados de maneira cruel. Como diz o Papa Francisco, na Exhortação Apostólica do Angelo de Gaudio, esse nosso sistema capitalista neoliberal fabrica a pobreza, mas quer esconder os pobres. Ao invés de superar a pobreza, criminaliza o pobre, além de uma questão econômica, ele é uma epistemologia. Então, nós pensamos assim, nós pensamos como uma sociedade meritocrática, de crescimento pessoal e individual. Então, tudo isso vai marcando também a nossa maneira de pensar e o nosso comportamento. Então, eu diria para os jovens, não aceitem o mundo do jeito que ele é. Desconstruam, não tenham medo, questionem. Construam com criatividade e amor. No sonho, na luta, na busca, na construção, no rap e de todas as formas de manifestação, manifestar o seu grito, o seu batuque, a sua ginga, a sua dança. Coragem para todos. E em quarto lugar, nos toca discos, o cabuloso DJ Negro Rico.